Há dois anos atrás, eu criei uma tradição de Natal. Eu sempre organizo a minha bancada, coloco uns LEDs, deixo tudo muito no tema natalino e construo sempre uma placa de circuito impresso com esse tema. Em alguns anos, eu até fiz um desafio chamado Julia Labs Pissby Challenge, onde eu desafiei vocês também a cumprirem esse desafio de desenvolver um projeto de placa de circuito impresso com o tema natalino. Já saíram placas incríveis, tanto da minha parte desenvolvendo os meus projetos, quanto da parte de vocês desenvolvendo projetos natalinos super legais. Esse ano, eu não vou fazer o Julia Labs Pissby Challenge, mas se você se sente motivado a desenvolver uma placa de circuito impresso com esse tema, tudo bem, pode fazer por aí, pode me mandar, que eu vou amar ver o seu projeto também. Mas esse ano, eu decidi focar os meus esforços em desenvolver uma maravilhosa placa de circuito impresso com o tema natalino, para conseguir disponibilizar na minha loja. Eu já desenvolvi a versão gatinho, que vocês já viram provavelmente em algum vídeo anterior, mas hoje eu vou focar em desenvolver o projetinho da árvore de natal de Hawaii. A ideia é fazer uma arvorezinha de natal inspirada em alguns que provavelmente você já viu por aí, onde há um kitzinho de componentes eletrônicos e uma PCB, e construir a minha própria versão dessa arvorezinha de natal, para que eu possa depois disponibilizar na minha loja o kit dos componentes eletrônicos com essa plaquinha para que vocês treinem a solda e desenvolvam um projeto natalino aí na casa de vocês também. Então, no vídeo de hoje, seja bem-vindo para mais um desenvolvimento. Meu objetivo não é só desenvolver esse projeto eletrônico por desenvolver. Eu, de fato, vou fabricar essa placa de circuito impresso. Quando a gente finalizar, eu vou mandar fabricar aqui na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso, eles têm um excelente custo-benefício e eles que estão patrocinando o nosso vídeo de hoje. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, que usando esse link você ganha 5 dólares para usar na sua primeira compra aqui na PCBWay. É na PCBWay que eu fabrico os meus projetos, Todos os produtos da minha loja foram fabricados na PCBWay. Eu gosto muito do serviço deles e é por isso que eu mantenho essa parceria e que sempre venho indicar eles aqui para vocês. Agora, vamos começar esse projeto. Vamos começar desenvolvendo o início do projeto. Se a gente vai começar do início do início, eu estou agora com o projeto Especialista em Gambiarra aberto. Foi o último projeto que a gente desenvolveu juntos. Então, a gente vai começar desenvolvendo aqui um novo projeto. Então, File New Project. E vamos dar nome para esse projeto. Ele é o projeto Árvore Natal DIY. Porque eu já defini como é que vai ser a carinha ali do projeto. E eu vou salvar ele aqui numa pastinha que eu já fiz aqui, porque eu andei trabalhando antes de começar o desenvolvimento. Eu andei trabalhando na parte estética ali da placa, né? Para a gente não perder muito tempo e focar bem no desenvolvimento. Vou selecionar a pasta. Então, criando um novo projeto. Para quem nunca criou um projeto, a gente tem dois arquivos diferentes dentro de um projeto eletrônico. A gente tem a parte de PCB e a gente tem a parte de esquemático. O esquemático é onde a gente vai inserir todos os componentes eletrônicos presentes no nosso circuito. A gente vai construir a ligação eletrônica desse projeto. E na borde, que é o outro projeto, a PCB, a gente vai, de fato, construir a placa de circuito impresso. Daí é onde a gente vai trabalhar com qual é o formato da placa, as trilhas, as vias, as camadas da placa, inserir os componentes eletrônicos, fazer, de fato, ali a ligação física entre eles. Então, eu vou adicionar aqui no meu projeto dois arquivos. O esquemático e, mais um, o arquivo de PCB. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para o Altium Designer. Mas, independente do software que você for utilizar, são esses dois arquivos que você vai trabalhar quando você for fazer um design de uma placa de circuito impresso. Um esquemático e um arquivo PCB. O que vai mudar para um projeto que você está utilizando um outro software, por exemplo, o Eagle ou o Kikad? Vai mudar que você vai ter aqui ferramentas, quais são os atalhos que você vai usar, quais são as ferramentas, onde você clica, que vai mudar. Mas as regrinhas de construir um esquemático, as regrinhas de como fazer uma boa seleção de componentes eletrônicos, as regrinhas de como desenhar a placa ali de uma maneira legal, deixar os espaçamentos legais, fazer uma seleção de uma espessura e de uma trilha bacana ali. Essas coisas não mudam. É só aonde que você vai clicar e como você vai trazer esses conhecimentos para dentro do software que você está usando, tá? Eu vou começar aqui desenhando o esquemático. Eu só não defini ainda, certinho, quantos LEDs que eu vou colocar. E isso é um testezinho que eu vou fazer aqui daqui a pouquinho. Eu vou pegar uma bateria e vou pegar os LEDs que eu quero usar e a gente vai inserir eles aqui. Mas eu vou começar fazendo o esquemático básico e eu vou roubar um pouquinho nessa hora, tá? Porque, como eu já tenho muitos projetos desenvolvidos, eu gosto de roubar o esquemático de projetos anteriores. Justamente porque eu já tenho aqui uma seleção boa de componentes eletrônicos e muitos desses componentes aqui são componentes que eu gosto de usar. Uma técnica aí já, uma coisinha que eu posso te passar já logo de cara é o seguinte. Quando você desenvolve o primeiro projeto e você se esforça para tentar entender qual é o pad de bateria que você vai usar, qual é o botão que você vai usar, qual é o modelo de LED que você vai usar, se você já tem isso bem mapeado, se você já tem esses componentes comprados, se você já soldou esses componentes antes, se você já conhece esse componente, você não precisa bater a cabeça de fazer tudo do zero. Reaproveite conhecimentos que você já adquiriu de projetos anteriores. Eu reaproveito demais os componentes, porque isso até me faz não gastar tanto dinheiro. Se eu tenho aqui, por exemplo, esse modelo de botão aqui presente na maior parte dos meus projetos, quando eu vou fazer uma compra desse componente, eu compro em lote. Eu já não vou comprar ali 10, 3 unidades. Eu vou comprar 100, 200, 500 unidades desse botão aqui, porque ele está presente em vários projetos. E daí eu pago a unidade desse componente eletrônico muito mais barato, né? Essas coisinhas aí já são essenciais para você começar a baratear o seu projeto, para você começar a não precisar passar tanto trabalho também no desenvolvimento. Se você quiser, os meus projetos sempre tem aqui, ó. Eu tenho vários projetos que eu já desenvolvi com vocês, então vocês podem ir pegando também em outros vídeos. Vocês conseguem sempre ver aqui, ó, o nome dos componentes, conhecer os componentes que eu uso. Se tem algum componente que vocês estão precisando, que vocês já viram que tem algum projeto meu, também me pergunta nos comentários que eu compartilho com vocês qual que é o part number, né? Que é o que eu estou usando. No caso desse projeto aqui, eu não vou usar essa parte aqui. E o modelo de LED também que eu vou usar não vai ser esse aqui. Eu também não sei se eu vou usar resistor, na verdade, porque o modelo de LED que eu estou pensando em usar para esse projeto, ele é aquele LED maiorzinho, e eu não sei se ele vai precisar de resistor ou não para uma bateria de 3 volts, porque é um LED de 3 volts, né? Então eu vou avaliar isso aqui por agora, e também ver quantos LEDs que eu vou botar. Definido que os LEDs a serem utilizados vão ser LEDs de 3 milímetros, todos vermelhos. Eu vou colocar isso aqui agora, aqui dentro do projeto. Eu vou ver se eu já consigo um LED aqui que tenha o encapsulamentozinho vermelho, para a gente conseguir visualizar ele depois no 3D já de um jeitinho que fica legal. Mas esse aqui, por exemplo, o desenho dele é verde. Vou usar esse aqui, eu não achei nenhum com o desenho com o encapsulamento vermelho, mas esse aqui é branquinho. Acho que vai ficar ok já. Eu não sei quantos LEDs a gente vai colocar, eu vou colocar inicialmente aqui cinco. Só para a gente começar a ver na placa, qualquer coisa, a gente aumenta essa quantidade. Tá bom, se a gente vai adicionar um resistor, vamos ter que adicionar um resistor padrão PTH também, né? Ou será que a gente coloca um SMD um pouquinho maior? Deixa eu ver aqui os encapsulamentos. A gente pode talvez buscar um resistor SMD um pouquinho maior. Tá vendo? Estou aqui com as minhas caixinhas de componentes. Se a gente pegar, por exemplo, um 2512, que ele é um resistor num tamanho um pouquinho maior, que eu acho que fica interessante para quem vai ter essa experiência de solda, às vezes pegar um resistor maiorzinho, como esse daqui. Vou pegar com a pinça aqui para até te mostrar. Um resistor maiorzinho, como esse aqui, assim, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa vai ter contato com um resistor nesse tipo aqui. Eu acho que botar um resistor 0805 é pedir para a pessoa perder a paciência, né? Que a gente já facilitou aqui colocando os LEDs de 3mm. Agora, o resistor, eu acho que a gente pode fazer essa brincadeira de colocar um resistor um pouquinho maior e fazer a pessoa ter contato também com um componente num encapsulamento diferente. É legal, não é? Vou escolher aqui o encapsulamento. Para escolher do encapsulamento, é claro, né? Ó, tem a minha reguinha de PCB aqui, com o gabarito dos componentes eletrônicos, com o gabarito de encapsulamento. Aqui eu peguei esse de 1K1 que eu já tinha, que esse daqui, ele é até um tamanho grandinho. 2512. Pode ser, por exemplo, até um 1206. Também fica legal. 2512 é um tamanho bem grande, né? Então, o componente fica bem presente, não tem erro para soldar. Eu acho que eu vou colocar 2512 para garantir que a pessoa, mesmo sem muita destreza, ou mesmo sem, por exemplo, uma pinça, ela vai conseguir colocar o componente. Eu acho que aqui, ó, olhando o encapsulamento, né? Vendo ele fisicamente aqui, 1206, sem uma pinça já fica chatinho. Ó, eu vou selecionar qualquer um, porque nesse momento aqui eu não preciso me preocupar qual que é o part number dele, né? No caso, qual que é a resistência que ele tem, eu posso alterar isso depois na minha lista de compra e também aqui no projeto. O que eu estou procurando mesmo nesse primeiro momento aqui é o encapsulamento correto. Então, é isso que eu estou querendo ver, ó. Então, por exemplo, esse aqui. Ó, 2512. 100K. Não tem problema, a gente muda aqui o valor dele. Para acender esses LEDs aqui, provavelmente a gente vai precisar de um resistor com um valor bem baixinho. Tipo, vai ser 100 ohms para menos, assim. Eu acho que 56 ohms vai ser o ideal, que é mais ou menos o que a gente usou no projeto Bad Mulheres Tecnológicas, né? Vou colocar só um resistor, assim, fazer a conexão dessa forma aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui, ó. Esse esquemático está pronto. R1, eu vou trocar o nome dele aqui. 12, não, 2512, né? Acho que assim vai ficar legal. É isso, vou salvar, então, meu esquemático. Vamos partir agora para a construção da nossa borde, que vai ser feita nesse arquivo aqui, no arquivo de borde. Primeira coisa aqui, fazer o outline, o borde outline da nossa placa de circuito impresso. Eu já separei aqui uma imagem que eu quero utilizar como minha placa. Vai ser a imagem de uma arvorezinha de Natal. Olha só, que bonitinha. E eu propositalmente criei aqui, ó, essa parte do tronquinho um pouquinho maior, porque eu vou fazer uma pequena base de acrílico para disponibilizar junto com a placa. Então, vai vir a placa, a basezinha de acrílico para montar lá em cima. E aqui a gente vai dispor os LEDs. Ah, e uma coisa que eu não vi aqui no meu teste é se dava para botar o LED amarelo. Calma aí. Eu queria botar todos os LEDs vermelhos e um LED amarelo. Deixa eu botar aqui. Estou fazendo um teste rápido aqui mesmo, ó. E um LED amarelo. Porque eu queria botar esse LED amarelo bem na ponta. Ah, ele acende. Depois eu tenho que pegar um LED amarelo alto brilho, né? Vamos ver um branquinho aqui se ele vem também. Ó, o branquinho já não acende mais. Ficou junto com os vermelhos. Queria que seja um amarelinho de alto brilho. Ó, amarelinho de alto brilho. Essa estrelinha, né? O amarelo, eu acho que eu vou deixar ele sem o resistor, eu acho. Eu não vou deixar ele parte do resistor aqui dos vermelhos, ou então eu vou colocar um resistor separado para ele. Depois eu consigo ajustar ali certinho as resistências. Eu vou colocar um resistor para ele então, ó. Fica assim, ó, o R2. Daí ainda está a ser definido qual que é o valor da resistência dele. Vamos botar então aqui o nosso board outline. Para isso a gente vem aqui em File, Import DXF. E eu vou aqui na minha pasta, que eu já deixei preparado. Então agora o meu arquivo. E pego o meu board outline. Aqui ele vai me pedir algumas organizações do arquivo aqui. Vou colocar em milímetro e vou pedir para ele importar como arquivo primitivo. Se depois da importação aqui tiver alguma coisa esquisita, a gente pode fazer essa modificação ali já diretamente aqui dentro do Out to Design. Então eu vou colocar um OK, Done e olha só, tenho aqui o meu board outline. Mas você está vendo que isso aqui não tem nada a ver com a minha board, né? Porque se eu vir aqui, ó, e fazer uma visualização, a minha board continua esse quadrado feio que dói e quadrado assim. Gente, por favor. Se você assiste os vídeos, assiste as lives aqui, você está proibido de desenvolver uma placa de circuito impresso quadrada ou retangular. Pelo menos um detalhezinho, um charme, vai. Charmezinho nessa placa. Tanto conteúdo que eu faço aqui mostrando como fazer placa artística, botar assinatura, botar... Pelo menos redonda, vai. Um retangulozão assim não, né? Não vou admitir se estão proibidos, tá? Então clicando aqui, ó, na minha outline, eu vou clicar Tab. Ele vai selecionar tudo. Eu venho aqui em Design, Board Shape, Define Board Shape from Selected Objects. Agora, se eu venho aqui na minha visualização... Meu, vai dar muito bonitinho. Eu não achei que ia ficar tão fofinha. Ai, gente. Ai, que graciosa. Eu não estava esperando por isso. Já me apaixonei. Design do ano. Com os ledzinho vermelhinhos aqui, isso aqui vai ficar um charme só. Ai, que lindo. Bora agora pra próxima parte. Botar a arte na nossa placa. Porque eu gosto de... Como os projetos normalmente são bem artísticos... Vamos colocar então agora a arte na placa de circuito impresso. Pra isso, a gente clica aqui em Place Graphics. Seleciona a área da placa. Olha só. Aí é bom aqui a gente tentar ser o mais assertivo possível. Porque ele já vai colocar exatamente na proporção da placa, ó. Clicando aqui, eu consigo vir no meu PNG. E é fácil assim. Então é por isso que eu falo pra vocês. Pelo menos a assinatura de vocês tem que ter uma placa de circuito impresso. Porque é só ter um arquivo PNG. Não precisa de mais nada. Não é complexo o negócio. Clica aqui. Abrir. Ele vai te pedir aqui nessa abinha. E você coloca o máximo de DPIs possível. E agora sim. E daí a placa vai vir direto na camada onde você tava mexendo. No caso, eu tava com o Top Layer selecionado. Ele veio tudo direto no Top Layer. Pra trocar de camada. Por exemplo, colocar na camada de tinta. A gente vem aqui. E coloca no Top Over Layer. E agora ela ficou amarelinha. Porque ela ficou no Top Over Layer. Eu vou deixar essas aqui por enquanto. Aqui no meu Top. E daí você vai conseguir ver aqui, ó. Que quando eu chegar aqui no Preview em 3D. Dá pra ver certinho a camada, ó. Aqui em branquinho ficou no Top Over Layer. E aqui ficou na camada de cobre do Top. Tá vendo? A gente vai modificar agora aqui. Vamos fazer alguns testes. Vamos brincar um pouquinho. Pra ver como que vai ficar o jeitinho mais bonitinho aqui. Dessa placa, né? Fazer umas modificações. Os LEDs aqui atrapalham a bateria. A perfuração dos LEDs. Agora deu problema de design, galera. Agora eu tô com problema de design. Porque eu não imaginei aqui a bateria, ó. E os LEDs. Tão vendo? Eu posso deixar a placa um pouco maior. Pra caber aqui, ó. Aumentar. A placa fica maior, né? Fica legal também. Tá vendo? O microfone, ele capta a voz de fundo. Porque hoje não tá aqui no mesmo ambiente do que eu, gente. Não tem muito pra fazer, não. Tá ficando legal, hein? Tá ficando bem legal. Vai ser preto. Vocês tão gostando? Bora fazer o roteamento pra gente finalizar esse projeto e eu cumprir com a promessa que eu fiz pra vocês. Espessura. Bora olhar aqui. 18 minutos é bom. Então, um pouquinho mais. Deixa eu ver depois de 18, 24. O que que ele tá encrencando, já? Tá errado. Tem alguma coisa errada. Ele tá com um design no top que ele não devia estar, quer ver? ó, ó. Um is que ele tava encrencando. Um is... Deixa eu achar essas trilhas aqui mais grossas. Eu acho que vai ficar mais legal. 36. Acho que é isso, hein? Vou conferir. Tá muito bonito! Tá muito bonito! Tá muito bonito! Gente, parece um cartunzinho. Eu tô apaixonada por isso aqui. Eu amo quando eu amo um projeto. Ai, que legal! Vou fazer minha assinatura. E aí, finalizamos. Eu vou roubar a assinatura, pra variar. Vou roubar aqui do Brinco Flor de Sakurai. Eu fiz a assinatura dessa placa hoje. E eu acho que ficou muito boa. Então, aproveitar que o projeto tá aqui, tá aberto. Pra roubar essa assinatura daqui. Olha que bonitinha que ficou aqui, ó. Eu quero fazer, na verdade, a assinatura dizendo que é do Natal de 2024, né? Então, eu vou roubar desse projeto aqui. Que já tem Natal 2024. Pode deixar maior aqui. Só passar tudo que eu tô gostando mais de fazer esse acabamento aqui, ó. Tudo no... Bora o overlay. Fica mais bonito. Ah, claro, né? Vamos passar aqui o plano de terra pra gente conseguir visualizar certinho essa camada. então... Que lindo! Ah, eu acho que isso aqui pode dar probleminha, ó. Porque vai ficar muito perto aqui. Vou botar mais aqui em cima, ó. Acabar não batendo naquela parte do LED ali, né? Pode dar problema, né, gente? Muito bonita! Amei esse projeto. Ó, fizemos mais algumas leves modificações aqui. Eu transformei o plano de terra como sugestão da Bianca de deixar o plano de terra com uma textura. Vamos ver como que isso vai ser. Eu nunca apliquei isso aqui em uma placa de circuito impressa. Então, vai ser um grande teste pra mim. E eu acho que vai ser ótimo pra eu testar um novo acabamento, aprender algo novo aqui. E... Tá ficando bem... Ficou bem bonitinho, assim. Ficou bem legal. Eu achei que ficou bem texturizado. Só acho que tem que tomar cuidado um pouquinho aqui, ó. Com esses pontinhos que eu fiz. Que talvez alguns deles chegaram muito próximos aqui das trias. Então, eu vou dar essa afastadinha. Mas, no geral, é isso. Olha só que design maravilhoso. Ficou lindo. Aí, eu também passei aqui a minha logo pra parte de tinta pra ela ficar bem aparente. Porque daí, na camada de... Do solder aqui não ia ficar muito bonita, né? Porque ela ia ficar meio texturizada. Assim, ela fica bem aparente. Acho que é isso. Bonitinho, né? É isso. Essa daqui é a versão final, então, do nosso projeto. Gente, eu amei demais. Amei demais, demais, demais. Eu acho que ele ficou um projeto, assim... Simples e bonito. Simples e fofinho. A cara do Natal. Eu tô doida pra receber já os meus, as minhas placas. Eu vou fazer a encomenda de trinta unidades desse daqui na PCBWay. E eu pretendo disponibilizar na minha loja vinte e nove unidades. Porque uma delas já é minha. Desculpa aí. Mas pra vocês, quem quiser adquirir esse design, quem quiser soldar ele em casa, vão estar disponíveis vinte e nove unidades. E assim que chegar, eu faço um vídeo pra vocês também mostrando como que ficou a solda e tudo mais. A gente vai fazer a montagem da minha plaquinha em conjunto também aqui no canal. Então, já aproveita pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo, né? Pra aproveitar aí que você tá começando agora no desenvolvimento de um novo projeto pra você acompanhar ele por completo. A fase de desenvolvimento até a fase de teste. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de acompanhar mais esse desenvolvimento. estamos já oficialmente em época natalina aqui no Julia Labs. Então, se você tiver sugestão de outro projeto natalino, deixa pra mim aqui nos comentários que quem sabe você me ajuda aí, ó, a evoluir ainda mais a minha bancada natalina. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo e tchau! 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 Obrigado.